Você sabia que existe a combinação certa dos chás? Eu não posso combinar um chá que tem propriedades em maior ênfase para os rins com um chá que tem propriedades em maior ênfase para o estômago. Se eu combinar os dois, eu posso ter uma distepsia e piorar a minha gastrite. Muitas vezes a gente não consegue acabar com essa dor no estômago. Essa dor no estômago é bem perigosa, porque você fica ali 15 dias bem, 20 dias mais ou menos, mas aí quando vem a dor aguda no estômago, você não sabe o dia, não sabe a hora, você não sabe onde você vai estar, então você fica refém da doença. Você fica refém da doença. E aí você fica com muito medo, porque vai que eu estou num aniversário e aí dá uma dor dessa. Ou vai que eu estou trabalhando, ou vai que eu estou no meio da rua, ou vai que eu estou, sei lá, fazendo um passeio nas férias, na natureza, e eu vou ter que ir para a emergência. Tanta dor no estômago que eu estou tendo. Eu já tive essa dor, uma dor que parecia que eu iria morrer naquele dia. Eu não conseguia nem falar, não conseguia nem chamar o meu pai, no caso, de tanta dor que era um negócio assim, muito, 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 muito forte. E muitas vezes a gente não consegue acabar com a dor, porque a gente está simplesmente tentando aliviar a dor, e às vezes a gente está usando os remédios naturais do jeito errado, e não do jeito certo. Eu vou contar para vocês uma história. Quem aqui já estudou em escola particular pública, que a gente tinha que fazer os grupos para poder fazer os trabalhos escolares. lembra que o professor falava, ó, você junta em grupo e faça os trabalhos escolares, né? E aí a gente, na minha época, a gente tinha que fazer cartolina para poder apresentar esses trabalhos escolares. E eu lembro que sempre que a gente ia fazer esses trabalhos escolares, quando o professor pedia para a gente juntar em trio ou em dupla, e eram pessoas que a gente gostava, que eram nossos amigos, nossa, o trabalho fluía com, assim, com maior qualidade. Mas quando a gente, quando o professor, teve uma vez, que eu não sei se foi o professor ou foi a professora, que ele fez um sorteio, eu lembro, foi um sorteio? Eu acho que foi um sorteio. Das pessoas que iriam, que iriam, né, se juntar para o pessoal não fazer aquela panelinha. Nossa, mas foi uma experiência muito ruim, porque aí o que estava responsável pela cartolina não trouxe, o outro que ia escrever o texto não fez, o outro que ia, sei lá, trazer alguma parte importante não trouxe, o outro que era para falar o negócio, ele trouxe um papel para ficar lendo. E tinha uns que era para decorar um papelzinho pequenininho, aí ele pegava o papel, levava lá para frente, colocava atrás da cartolina e ficava lendo. Não, agora era para ler. Então, era um desastre. Por quê? Mesmo que tivesse ali quatro, cinco, seis pessoas, mas aquelas pessoas não estavam em harmonia, né? Ou seja, não era uma combinação de pessoas adequada, e o trabalho era um desastre, e não saía como deveria, e geralmente uma pessoa ficava sobrecarregada. A mesma coisa é em relação aos remédios naturais. Então, às vezes você está com dor no estômago, ou queimação, ou azia, ou dor no abdômen, né? E aí você vai tentar usar os remédios naturais, mas você usa, vamos dizer, quatro, cinco tipos de remédios naturais que não combinam entre si. Você sabia que existe a combinação certa dos chás? Eu não posso combinar um chá que tem propriedades em maior ênfase para os rins com um chá que tem propriedades em maior ênfase para o estômago. Se eu combinar os dois, eu posso ter uma distepsia e piorar a minha gastrite. Então, às vezes está fazendo muita mistura de chá com comida, com erva, com chote, com não sei o quê, com óleo, com... Entendeu? Tem gente, muitas vezes, que usa quatro, cinco, seis coisas no mesmo composto. Ah, porque eu coloco o chá disso, o chá daquilo, o chá daquilo, o óleo essencial daquilo, o extrato daquilo, o outro, e aí eu coloco o açafrão, eu coloco o limão, eu coloco pimenta caiena, eu coloco não sei o quê, e a gente toma o prazol por cima, a gente come por cima, e depois de comer, a gente come um suco de laranja por cima, e aí fica uma... Aí vai causar muita dor e o estômago muito dolorido. Por quê? Porque a gente está igual aquele grupo da escola que não se unia, está colocando coisas que não combinam. Então, você hoje está usando os remédios naturais do jeito errado. Você tem que usá-los do jeito certo. É por isso que os remédios naturais não vão acabar com a sua dor de forma definitiva, vão apenas aliviar. A segunda coisa que a gente usa para poder acabar com a dor no estômago é a questão do prazol. Os prazóis. Era assim mesmo, a Raquel colocou, né? Então, o que você toma hoje? Escreve aqui nos comentários o nome do seu prazol. Ou que você já tomou omiprazol, pantoprazol, lanzoprazol, exomiprazol. Então, gente, alguém aqui já queimou o arroz? Pessoal, esses dias, o que foi que eu fiz? Eu fui comprar aqui... Fui comprar umas frutas aqui no mercado São Domingos, que é aqui do lado do apartamento, que é um pouquinho mais para lá. Um mercado bem grande. Supermercado. E aí, o que foi que eu pensei? O cuscuz está no fogo. Então, eu vou deixar o cuscuz no fogo, porque eu vou rapidinho no mercado e volto. Só que o fogo estava muito alto e a água do cuscuz estava pouca. E aí, eu fui no mercadinho comprar as frutas. E aí, eu comprei lá as frutas. Demorou um pouquinho para o pessoal me atender. E eu já pensando, será que o cuscuz queimou? Será que secou a água? E aí, eu peguei... E aí, assim que eu saí, eu vim correndo para cá, para o apartamento. E eu estou aqui no segundo andar. E aí, quando eu supo o segundo andar, que eu chego no meu corredor, uma fumaça. Pode ser lá em casa. E aí, eu corri, abri a porta, quando eu olhei, a casa cheia de fumaça. Porque o cuscuz tinha queimado, e a panela tinha queimado, e tinha secado a água. Acredita? E aí, eu disse, o pessoal vai pensar que é incêndio. Eu peguei rapidamente. Abafei lá a panela, desliguei o fogo, coloquei água, aí, abri todas as janelas, peguei o ventilador, coloquei o ventilador para poder coisar a fumaça. E aí, graças a Deus, que o pessoal aqui não ficou desesperado, nem nada disso. Agora, imagina eu pegar esse cuscuz. Vamos dizer que o cuscuz tivesse tudo queimado, torrado, preto. E eu pegasse leite de coco, ah, vou pegar aqui um tempero natural, vou jogar em cima, vou comer assim mesmo. Será que ia dar certo a essa situação? Ou quando você queima o arroz, você colocar temperos em cima, será que você vai conseguir comer esse arroz? Com certeza não. A mesma coisa em relação ao prazol. Quando você tenta ficar livre da sua dor, tomando o prazol, é a mesma coisa de jogar tempero em um arroz queimado. Não serve para nada, não dá gosto, não resolve a situação. Apenas dá um pequeno alívio. E no caso do prazol, ele dá um alívio agora, mas depois que o perfeito passa, a dor vem dez vezes mais forte. Então é por isso que o prazol não resolve. A alimentação, ah, mas eu estou mudando a alimentação, também não resolve. Por que a alimentação não resolve? Porque você está comendo uma alimentação básica, uma alimentação saudável. Ou pelo menos tentando comer uma alimentação saudável. Porque muitas comidas que você come hoje não são saudáveis, você acha que é saudável. Só que quando a gente está com gastrite, com dor no estômago, esofagite, com a metaplasia, a úlcera gástrica, a gastrite atrófica, a gastrite crônica, a pangastrite, a gente tem que... São doenças que são agressivas. Lembra que eu falei? Para uma doença agressiva, você precisa ter um protocolo de desintoxicação agressivo. Então não basta apenas ter uma alimentação saudável que serve para pessoas que não têm gastrite. As pessoas que não têm gastrite vão comer uma comida saudável, para evitar a gastrite. Ou deveria ser assim. Mas no seu caso, você tem gastrite. Então não pode ser apenas uma alimentação saudável. Tem que ser uma alimentação desintoxicante, que é diferente de uma alimentação saudável, que é o que você faz, que é o que a nutricionista passa, que é o que você vê lá no YouTube, o que você vê lá no Google. Coloca lá no Google. Dieta completa para quem tem gastrite. Você vai achar um monte. Pronto. Café da manhã, almoço, jantar, um monte de opções. Tudo pronto. Mas você sabe que ali as combinações não estão certas, não é específica para gastrite, é uma combinação geral. Muita coisa do que está ali está errada. Aí está lá, coma arroz branco com, sei lá, arroz branco com feijão, com bastante pimenta, e depois disso, um copo de suco de laranja para absorver o ferro do feijão. Aí você, rapaz, isso está errado. Porque pimenta irrita o estômago. A questão do suco, a gente tomar suco doce depois de comer arroz com feijão, isso vai dar certo. Então, você tem que ter uma alimentação desintoxicante. E não só ela, mas também hábitos desintoxicantes. Os hábitos desintoxicantes são exatamente o que vai acabar com a sua gastrite de forma definitiva. Por quê? O seu maior inimigo não é a dor no estômago. O seu maior inimigo não é a queimação, não é a azia, não é os gases e os arrotos. O seu maior inimigo é aquilo que está por trás de tudo isso e por trás da gastrite, que é a intoxicação. A intoxicação intestinal e principalmente a intoxicação do seu sangue. O seu sangue está muito intoxicado, a sua imunidade está muito baixa e aí o seu estômago não consegue se recuperar. Então, a gente tem que parar de focar na dor. Claro, pode usar algumas coisas para aliviar a dor, mas começar a focar na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A intoxicação, devido aos hábitos intoxicantes. ela. E a raiz do problema. É a raiz do problema. Obrigado.